Senta nessa poltrona que o episódio de hoje promete ser ainda mais emocionante como foi o último nas quartas de final da Libertadores contra o Flamengo Teve decisão aí no Brasileiro, a gente tá pau a pau com o Palmeiras e hoje tem Libertadores de novo, semifinais contra o Peixe No Brasileiro se liga como tá cara, um pontinho, o Verdão empatou o último jogo o Timão venceu e a gente tá na cola dos caras mas a gente não pode deixar o maior rival vencer essa Nosso calendário tá como? 32ª rodada agora contra o Fortaleza lá no Castelão a gente vai ter que poupar alguns jogadores porque são dois dias de descanso pro primeiro jogo na Vila Belmiro da Semi da Liberta e voltamos a jogar em casa agora contra o Fluminense no Brasileiro e hoje ainda tem o jogo da volta Libertadores, eu te amo! Ah, vamos pra cima Vai dar aquela poupada aí no time, pelo menos no ataque titular e a gente vai nesse esquema, hein? Claudinho, Brenner e o William e o Arrascaeta vamos dar uma chance pro Vina, né? O Vina tá comendo, a bola tá decidindo todas e Zé Gabriel no lugar do Patrick, seta pra baixo Veríssimo descansa, vamos com o Robson, Bambu de resto a gente começa com o time assim Esquenta, mano, esquenta que esse jogo, esse episódio promete ser longo, gigante e emocionante e detona então no like se tá, manda, sério, eu sei que tu tá, né? Senão não tava nem assistindo Se é novo, caiu de paraquedas, seja muito bem-vindo Se inscreve, ativa o sininho Me siga no Instagram e bora pra dentro, cara Vire membro agora mesmo pra entrar pro nosso grupo secreto no WhatsApp Olha a bola aí do brasileiro Vai rolar agora a Fortaleza Arena do Castelão Contra o Timão Tá valendo o jogo E Cachu chega cruzando Bola perigosa, passa ali por todo mundo O Guga tira E vem contra a Taquivina, aciona o Brenner Tem o William mais à frente, o capitão do time hoje Rolou essa no Claudinho, escapa da falta Adianta o William, espera o Claudinho Marcado, véi, por dois jogadores Aí o Brenner, Claudinho dispara a bola nas costas da marcação Ficou livre, rede, é do Timão Gol do Corinthians Claudinho, camisa número 11 Querido por muitos, questionado por vários de vocês aí nos comentários Por que não é titular? Ele apareceu na boa, soltou a pancada rasteira Mas essa série promete ser muito longa, cara Calma que o Claudinho é jovem Ele ainda vai ter seu tempo, vai ter sua fase Pra de repente se tornar titular desse time O Corinthians está com a posse de bola Guga Solta ela no Vina Acompanha aí o Maicon Camisa 8, distribui no William Passou de boa o Brenner Tem o Maicon aí Deixou, corta a luz É pro William Linha de fundo Bateu Direto Cruzamento Quase encobre o goleiro Já o Pikachu tentou Toque o Arana Tira Tem bola com o Zé Gabriel Vem o Timão pro contra-ataque Tá tocando o Brenner Aí com o William Pede devolução A bola é com ele Vamos o Brenner Tem espaço Solta a pancada Mas pegou mal demais Renato Kaiser Romarinho Tenta a finta Consegue Segue no lance É bola do Timão de novo Vamos trabalhar Acha espaço Vina Boa com o Maicon Traz ela com o William Devolução no Brenner Aí limpa a jogada Tenta Tapa Não consegue Estamos ganhando por 2 a 1 a 0 Aliás cara Mas vamos tirar o Maicon Dar um descanso pra ele Vai o Cantijo E lá na defesa O João Vitor Tá certa piscante Mas a gente vai trocar os laterais O Arana cansa muito O Guga também Então vamos com o Ayrton Lucas Mesmo Serta pra baixo Mas é só um tempo Zé Gabriel Aí o Cantijo Tá questionado Há vários jogos Mas a gente vai dando chance Pro cara A gente quer que ele jogue bem Aí o Claudinho Tá livre E ninguém marca Mano O Claudinho Foi carregando Lucas Lima Pra cobrar A falta aí pro Fortaleza Deu tapa no Dudu Volta a jogada nele De novo Fortaleza Pressionando Todo no ataque Todo no nosso Campo de defesa Renato O Kaiser O Kaiser gira Não consegue Volta Ainda com eles Batida Venenosa E o João Paulo Paga pau Pra geral Aí o Cantijo Tocou a frente Boa Claudinho Devolve com o Brenner Tem espaço Ficou marcado Rolou pro William Posição legal Devolveu no Brenner Bateu no meio Do gol Fortaleza ainda No ataque Olha o Felipe Adiantou Renato Kaiser Tá pedindo Lucas Lima Foi pra tocar Bateu direto Spalma pro meio Uma bola perigosíssima João Paulo Que isso mano E o contra-ataque É do Timão É pra matar Para Esticada pro William Foi ridícula Foi muito forte Cara E muito pra dentro 42 minutos Segunda etapa Segue uma zero Aqui o Timão tenta Tem opção do nosso Latera Mas o passe é pro Claudinho Ele domina Vamos Claudinho Devolve Aí Ayrton Lucas Tá certa pra baixo Perdeu a bola Recupera Toca no meio Vina Olhou o Cantijo É bola pra ele Vai pingar Não chuta Toca Tenta outra jogada Mas fim de papo mano Um a zero Cara Um a zero É goleada A gente não pode tropeçar Nessa reta final E agora é secar O Palmeiras Cadê o Palmeiras? 4 a 1 No Internacional Então agora Com essa vitória Abriu 10 do Inter A gente E eles estão a 11 O páreo realmente A decisão desse brasileiro Tá entre Palmeiras E Corinthians Apesar da gente ter Poupado o cara Mano Eu não sabia O Lucas Veríssimo Tá suspenso Nesse primeiro jogo Por cartão vermelho Dois cartões amarelos A gente vai com o Bambu De novo É bom que ele pegou O ritmo de jogo E o João Vitor Detalhe cara Que só o Patrick de Paula Tá um pouco certa pra baixo Mas ele tá bem fisicamente Esse é o time Bora encarar o peixe Sobe o som Escuta Isso é Libertadores Vila Belmiro Lotada Abarrotada A gente vai jogar No sapatinho Sempre com o nosso futebol Não vamos recuar De mais as linhas Porque senão Vai ser um ataque Contra a defesa Bola tá rolando Vamos lá Corinthians Comeu mosca Brigou Ganhou Mauro Júnior Bola com o peixe Desarmado pelo Arana Na bola né Deram falta Já parou Esse juiz aí Vai ser aquele Que vai marcar Qualquer toquezinho Mano Ele não quer Complicação pra ele Juizão meio caseiro né Ele apitou ali Foi no grito Aí bola O Gabriel Pirani Cruza O Bambu Robson Bambu Não pode não Véi Vamos ver ali o Guga A bola na direita Do Corinthians Flui bastante E já começa nela Mas vamos inverter Lá na esquerda Pro Arana Acha espaço Toca de prima No Patrick de Paula Cavou na moral Pra Rascaeta O time joga a base De música Nesse início Tem a opção ali Que bolão Do Roger Guedes Golaço Gol Do Corinthians Roger Guedes Roger Guedes Abre o placar Aí pro Timão Ele que é mais jogador Do brasileiro A gente não utiliza Tanto aí Na liberta Mas apareceu Deu opção Pro Arrasca O Tapa Deixou o cara Sozinho E que início A gente saiu lá No João Paulo Dele pro Guga Do Guga Pro Arana Do Arana Pro Arrasca Do Arrasca Pro gol Do Roger Guedes Aí tem o Patrick de Paula O Corinthians Sai mais uma vez Apesar de estar perdendo O Santos Botou seta Pra frente Mas eles não estão Pressionando Pressiona A partir do meio campo Aí dá pra gente pensar Bem a jogada Não tô sabendo Qual é a ideia Do treinador Dos caras Mas acho que não vai dar certo Se continuarem assim Bola tá de novo Com o Peixe Aí o Auro Júnior Gabigol Pressionando ali A gente sempre marca Independente da seta A gente marca Saída de bola Do adversário Pra eles não terem Como pensar direito A jogada Eita 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 Tem bola esticada No Ângelo Borges O Arana Veio Passou Igual o Trator E pintou Patrick de Paula Golaço Golaço Do Santos Também Mano Golaço Johan Julio Empata O jogo Na Vila Belmiro Eu tava falando Que a gente tava Pressionando Essa saída de bola Mas esquecemos Ali a lateral Ele pintou o Arana E passou pra dentro Do Patrick de Paula E tocou ali Pro Júlio Mais uma faltinha Boba aí pro Peixe Posse de bola Dos caras Tá 65 a 35 Pra gente Olha o Juan chegando Mano A gente vai ter que começar A ficar mais com essa posse Porque tá deixando O Santos gostar do jogo Bola aí no Guga Vamos tentar sair O tapa no Maicon Pediu a frente O Arrasca E sai Na boa Tem finta Tem passagem ali Do Guga A gente viu Na boa Mas tinha uma marcação Em cima Lateral ofensiva Aí pro Corinthians Já vamos cobrar Rapidinho com o Arrasca Toca no Maicon Tem o Gabi pedindo Mas vamos começar Lá no João Vitor Agora sim no Gabi Arana deu opção Recebe na esquerda Auro Júnior Marcando Aí o Arana Tentou a finta Botou na frente Moleque ali Foi bem demais No desarme Vamos parar Essa jogada Já dá uma entrada Feia Cara Pra assustar O cara ali Do Santos Que fez aquela jogadaça Do gol do empate Ângelo Borges Joga muito Cara De olho nesse moleque Aí o Gabriel Pirani Também é bom de bola Trabalha o jogo Aí o Júlio Volta no Ângelo Marca a ação Dessa vez o Patrick Não perde Recupera pro Timão E vem de Roger Guedes Já tem opção Aí do Yuri Alberto Meteu um calcanhar Pro Arrasca Bola na fogueira Falta no Uruguaio Vamos cobrar rapidinho Ah Vem Vai o Ângelo Disparando Marca Opa Tá fazendo gracinha E mano Passe de letra A gente perdeu A bola É gol do Santos É gol do Santos Cara O peixe Vira Com Gabriel Pirani Olha o Ângelo Borges Moleque Tá enfeitando Tá fazendo gracinha Deu passe de letra Eu fiquei pistola Com isso Fui olhar pra ele A gente foi desarmado Aí com o Guga Falha minha Cara Virada do Santos Sem nenhuma alteração Segunda etapa Já tá em andamento Cara E tem saída do Yuri Tentativa ali Era já com o Roger Guedes Tem bola ali Ô Bambu Ô Bambu Ô Bambu Ô Bambu É gol do Santos 3x1 Robson Bambu Tá em outro planeta Não tá nesse jogo O peixe amplia Cara E ó A gente reclamando Aí com bandeirinhas A cutscene Eu nem sabia Que existia Tá danado Hein cara Tá danado Dois gols de vantagem Vai ficar complicadíssimo Pra Neoquímica Arena A gente tem que tentar Ao mínimo Cara Diminuir Essa desvantagem Aí o Arrasca Vai com o Gabi É Libertadores Vale Vaga na decisão Semifinais O Gabi Não tá bem No jogo ali também A gente não tá conseguindo Controlar ele Achar espaço certo E de repente Dá até uma velocidade Pro chute Juan Dominou Rolou pro Ângelo Moleque tá Hoje tá danado Tá danado Pra marcar ele Aí o Guilherme Arana Tocou Deu assistência Não foi ele Foi o Roger Guedes Olha o quarto gol Mano Deu uma pane Cara Uma pane No nosso time Vamos acordar Pro jogo né Fazer algumas alterações Mais ofensivas Eu vou tirar o Gabi Que hoje não tá bem Vamos meter o Claudinho Ali cara Apesar do Roger Guedes Vamos colocar a experiência Do Fagner Também no lugar Do Guga E vamos meter O William Não Só essas duas mesmo São duas alterações Visando a vitória Cara Apesar de tirar o Gabi Gol Mas o Gabi Hoje realmente Não se encontrou em campo E a gente vai acreditar No futebol do Claudinho Aqui o João Paulo Já bate o tiro de meta Aquela saída Que deu o primeiro gol Pro nosso time Fagner cavou Domina na caixa Yuri Alberto Eita Errou o passe Tem bola pro Juan Vai armar contra-ataque A gente não pode dar vacilo Não pode dar vacilo Fez a linha de impedimento A linha burra cara Olha aí Quase o quarto O gol era o Juan Confesso pra vocês Que eu que tô viajando aqui Mano A gente não tá conseguindo Acertar o sistema de marcação Pra freia Esse ataque veloz E jovem Do time do Santos Tem bola no Claudinho Escorou ela pro Yuri Já veio a defesa Já retoma o Peixe Vai Felipe Jonathan Yuri Alberto Derrubou ele ali Juizão só Olhou Mandou seguir o lance E tá com o Cipriano Zagueirão não brinca Já toca a frente Juan Volta a jogada Agora errou Mano Agora erraram Uma hora tem que errar Aí o Arrasca puxa Tem Roger Guedes Tem Roger pra dominar Pra bater no canto Espalma o goleiro do Peixe Briga ali A defesa vai tentar Yuri Alberto A bola já tinha saído Tem batida pra frente Vai procurando a marcação Vai quietua Robson Bambu Saiu no Patrick de Paula Arrascaeta Claudinho Limpa ali Claudinho Tentou uma Tentou duas Tá com o Timão Opa Tem falta ali Eu quero a falta Mano Eu quero a falta Chutei de propósito Pra ele marcar Ele não voltou o lance Mano Ele não voltou o lance Tá complicado Esse juiz Também hein Bola tá no Peixe De novo Vai saindo o Ângelo Inverteu Deu de graça Agora pra Arrascaeta Vamos lá Claudinho Tem o Yuri Alberto Passando Ficou impedido Aí Claudinho Tocou Ah mano Não tá dando Não tá encaixando O nosso passe Tirou ali de bike Patrick de Paula Escora Maicon Erra o passe É bola só na fogueira Inverteram de graça Mais um erro De saída de bola Do Peixe Aí o Claudinho Tenta Vai brigando Yuri Roger Guedes Fintou Bola chega no Arrascaeta Viu o Yuri Deu o tapa Yuri Alberto Gol Do Corinthians E Yuri Alberto No apagar das luzes Já tinha estourado O tempo de acréscimo Eles deram bola de graça O Patrick de Paula Agradece Toca a tabela Vem jogada Arrascaeta Tá de novo ele Pra deixar o companheiro Na cara do gol Agora só um de vantagem A gente fez dois gols Fora de casa Mano Uma vitória Por um a zero Na Neoquímica Arena Leva o timão Leva o timão Pra decisão Ele jogar Ele jogar pra entrar No ritmo E lá no ataque A gente não vai mexer muito Vou dar um descanso Pro Yuri E pro Roger Vamos de Brenner E Claudinho O Gabi vai pro jogo Já que tá 100% E descansou Na última partida Já o Arrascaeta Vamos começar com ele Segundo tempo Aí a gente coloca o Vina Só vamos lá rapaziada A Neoquímica Arena É jogo contra o Tricolor Carioca Bola tá rolando O Gabi já dá o tapa E vamos em busca da vitória Cara Porque a gente tá na cola Do Palmeiras Maicon Toque pro Gabi Do Gabi no Brenner Deixou passar aí pro Claudinho Vamos lá Vamos lá O Gabi passou Deixou o Brenner Tenta o toque à frente Patrick de Paula Aí com Arrascaeta Bola pro Brenner Acompanha a jogada Claudinho Tá com ela Vamos chegar na linha de fundo Olha pra área Vem pro cruzamento Ficou marcado Devolve ela no Arana Guilherme Arana Pro Arrascaeta Protegeu Rolou Gabi Gol Gol Do Corinthians Gabi, 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 Gabi Gol Abre o placar Na Neoquímica Arena Recebe essa bola Recebe essa bola do Arrasca Chuta Arrasceiro No cantinho Indepensável Quase que a marcação Tira, mano Mas ela morre No fundo da rede Segundo tempo Vai rolar agora, velho Já vamos colocar Então o Vina Vamos mexer no meio campo Também vai o Cantijo Patrick de Paula Também sai Entra o Zé Gabriel E o Fagner No lugar do Guga, cara Pelo menos ali Pra ter mais uma experiência Se tiver mais uma alteração A gente coloca até O Ayrton Lucas Seta pra baixo E é isso mesmo Tem um jogador do Fluminense Sozinho É o William Bigode Tá na banheira, né Tá impedido Ele tá impedido, cara Ah, achei que o juiz Ia dar gol A gente fez a linha Do impedimento O juizão, na verdade Deu gol O bandeirinha Que assinalou Olha só Cara, e foi por pouco Aí, mano O Lucas Veríssimo Quase deu condição Pra ele William Bigode Volta pro Ganso Ganso comeu Moço que a gente recupera E tá no Gab Já olhou Esticou pro Brenner Vem bomba Golaço Gol Do Corinthians Brenner Na assistência do Gab Que fez o primeiro E tá fazendo Um partidaço O timão Faz, mano 2x0 Pra ter uma tranquilidade Já que a gente tomou um gol Mas foi anulado Pelo juiz Volta no Trindade André Trindade Lançou Ganso Recebeu Sozinho Perdeu Na cara Do goleiro E o Ganso Tá com ela Tocou pro Matheus Cruzamento Caiu Paulista Agora não tava impedido Agora é gol mesmo Cara Gol do Luminense A gente não faz Uma boa partida Cheio de reservas Mas o que vale É a vitória Então vamos segurar Os últimos 5 minutos Já fizemos todas As alterações Ih, cara Quase que essa bola passa Volta ainda com o timão Gabi Carregou Esperou o contato Ele não acontece Ele toca então No Ayrton Lucas Linha de fundo Cruzamento No Nino Vai Claudinho Pressionando São 4 Diacréscimo O Fluminense Vai ter a bola Vamos parar o jogo Ali na falta Se não der A gente para na falta Léo Pereira É um cara Que entrou agora A gente tá dando Rapa pra tudo Quanto é lado Bola forçada Ali Lucas Veríssimo Quase deu ruim Bate e acaba Bate e acaba Juizão Bate e acaba Fim de papo 2 a 1 Jogo dificílimo Contra o Fluminense Secando aí o Palmeiras Bora ver Verdão Verdão Ganhou de 1 a 0 Da Ponte Preta Mano Lá no Moisés Lucarelli Segue o mesmo 1 ponto A diferença Com certeza A partida mais importante Da temporada Pra gente É aquela conversa No vestiário Aquele pedido De jogar Não 100% Mas 110 Mano Dá seu sangue Em campo A gente precisa Reverter um placar De 3 a 2 A gente não pode Vacilar no gol Ali na defesa E o ataque É claro Tem que funcionar Mais do que nunca Pra esse jogo Temos o time Praticamente 100% O Veríssimo Volta ali Cara Apesar dele ter jogado Agora tá seta pra baixo Não sei porque Ele ficou no banco Mas caras Lá no ataque O Roger Reds Tá seta piscante Mas tá pra baixo Vamos iniciar sim Qualquer coisa A gente altera Durante a partida Arena Corinthians Abarrotada Arena Neoquímica Né véi Vamos lá Então encarar o Peixe 3 a 2 Pra eles Primeiro jogo A gente precisa Vencer de qualquer maneira A qualquer custo Bola tá rolando E o time já começa Como? No ataque Enfiada de bola Forçada Pro Arrasca Já obriga a defesa A não se entender Goleiro e zagueirão Ali chegaram junto Tem bola lateral Aí pro Corinthians Já cobrada Pelo Guga Matou ela Na caixa O Michael Esperou Arrasca Mas a gente perdeu Ela no corpo Tocando pro Guga Tocando pro Guga Já vamos deixar a seta Pra frente A gente tá errando Um passe bobo O time tá meio ansioso Nesse início de partida Lucas Veríssimo Bota ela no chão Vamos trabalhar Com calma Tem muito jogo Pela frente Aí na esquerda Tocando com calma É o que eu tô falando Tem que botar Essa bola no chão Tem que ter frieza E saber que a gente Tem uma rasca Pra deixar toda hora Um atacante Na cara do gol O Santos agora Vai ter que partir Também cara Porque 1x0 Dá o Corinthians Pelo menos No critério aqui Do PES Que não tem nada De critério De nada a ver Com o gol fora Aí o Yuri Alberto Furou Voltou Que isso mano Eu jurava Eu jurava mano Não pode Vem Na moral Não pode Perder um gol desse Mas eu juro Pra vocês Que eu imaginei Que o zagueiro Ia ficar com a posse de bola Por isso Eu já segurei O chute ali No talo A bola vai lá Por cima A gente perdeu Uma chance Espetacular Corinthians até agora Esmagando na posse de bola 81% Aí vem o Arrasca Dominando Tocando Patrick de Paula O Timão Vem com a Fiel Esmagando aí A defesa Bola à frente aí Pro Angulo 1x0 Por enquanto O Timão Vai levando a vaga Pra decisão A gente faz uma falta Boba ali com o Maicon O Santos Sem pressa Já cobra Arrasca Eta Inteligentemente Entra na trajetória Da bola Recupera e vem Aí o Patrick de Paula Dá o tapa No Arana Marcação tá ali A gente vai tocando Vai achando Sempre um jogador Desmarcado Maicon Viu o Lucas Veríssimo Adiantou pro Guga Cadê o Iuri Alberto Pra fazer a passagem Mano Ele não foi Ele ficou travado Ali no meio Da marcação Aí o Santos Recupera Sai jogando Com o Velasquez Bola com o outro Zagueiro Eduardo Vai rolando Ela novamente Pro Cipriano Eles jogam De pé em pé Também Não dão Chutão Estão com a Ideia na cabeça Júlio Adiantou pro Angulo Chegou de boa Recupera aí o Timão Vamos sair rápido É bola no Arrascaeta Forceio Passe com o Maicon Vai ele pra desarmar Valeu a raça Mas aí o Iuri Alberto Atrapalha de novo Tem toque aí Tem bola com o Madson Adiantou essa Vai brigando o Arana Recupera pro Timão Patrick Soltou ela no cara Que inteligente É de sobra Arrascaeta Vem trazendo Vem trazendo Ninguém aparece Aí a gente chuta pro gol No alto Vem bola pro Santos Recupera É o Corinthians Patrick de Paula Um leão Nesse meio campo Ganha todas E sai jogando com qualidade O tapa no Roger Guedes Gol Laço Gol Gol Do Corinthians Gol do Corinthians Uma bola de qualidade Na gaveta O Gabi deu assistência E o Roger Guedes Um golaço Na Neoquímica Arena Timão abre vantagem Agora o Santos Vai ter que remar E remar muito Pra reverter esse placar É bola na rede Gabigol Assim como no jogo Aí do Fluminense Ele faz um gol E uma assistência A Neoquímica O Timão Tá dominando Tá jogando demais Cara Já era pra estar Mais de 2 a 0 O Santos não se encontra E começaram a desespero Mano É balão pra lá Balão pra cá Aí o Yuri Devolveu pro Gabi Devolveu pro Gabi O Canhão 3 a 0 3 a 0 Pro Corinthians Um baile Na Neoquímica A gente amassou Mano Literalmente O Santos 6 finalizações A 0 Olha como tá o time Vamos manter Cara Mas o Roger Guedes Realmente não vai dar pra ele Vamos botar o Claudinho Com experiência de sobra Pra jogar naquela Ponta esquerda E vamos dar Abraçadeira Deixa com ele mesmo Só vamos aí então Pro segundo tempo Já tá rolando Cara O Santos precisa de 2 gols Pra forçar a disputa De pênaltis Recebe Quem passa no meio É o próprio Patrick Dá até pro chute Carregou Rolou no Gabi Vem chute No meio do gol Aí o Peixe Tenta congular A Arana tá na marcação Deu o carrinho Ficou na saudade Vai no Júlio Pra cruzar A gente tenta o bloqueio Cruzamento Passa por toda a área Já tem o Guga cobrando Sai com o Maicon Vamos adiantar ela no Arrascaeta Brigou ali Foi na fogueira Pro camisa 14 do Timão Bola no angulo Protege A gente chega Vem marcação mais adiantada Aí dos volantes Patrick No pé de ferro Ganhou Sobrou com a Arrasca Dele pro Pro Gabigol Cara Aí o Gabi Soca Essa no Claudinho Pede Pede Recebe Apareceu Arrasca E tem agressão No Gabigol Cotovelado Santos Apelando Tá entrando na roda Tá na festinha Mano 3x0 Olha só o lance Vamos ver se era pra vermelho Ah cara O Gabi também Deu uma enfeitada Arrascaeta Pede pra bater Mas essa é com o Maicon Bola de longe É com o Maicon Vem ele na categoria Soltou a pedrada Explodiu Voltou no Guga Vai pra linha de fundo Tenta o cruzamento Nada Tentou Foi a finta Juizão deu falta De ataque Vantagem Patrick de Paula Tenta tomar Aí o Santos Recuado A gente Marcando a saída De bola Até dentro Da pequena área Também Meu Deus Cara Esse time Tá se dedicando Ao máximo Na partida Bola lançada John Vitor Já recupera Maicon Adiantou pra Arrasca Vamos trazer Júlio Alberto Tô contigo Um, dois Ah, velho Era passe de primeira O Júlio recupera O Peixe desce Ângelo Borges Molequinho É danado Que bola no angulo Vai chegar Olha o gol Demais João Paulo A lei do ex Funciona Pra defender Também E ele salva O Corinthians O Peixe fazendo a zero Mano Eles vão pro tudo Ou nada Pra ir em busca Do segundo E levar pros pênaltis Na bola O garoto Ângelo Borges Vai cruzar E o Juan Entrou em campo Agora Entrou também Marcos Guilherme Dois atacantes Ali pro Peixe Se eu não me engano Testada Vai tranquilo Vai pra tiro de meta Mais uma alteração Aí no Peixe O Sanches Tá em campo Aqui o Maicon Distribui ela Com extrema Categoria Pro Arana Claudinho Tá fazendo o facão Pediu Recebeu Dominou São dois Ele limpa Volta ela pro Arana Dá até pra chutar Arana Ninguém marca Ele Chuta Pro gol Ela vai pra tiro De meta Bola no Ângelo Defesa do Corinthians Tá meio esquisita Ângelo Moleque é bom Cara A gente tem que tentar Contratar ele aí Pra próxima temporada Ele é liso Patrick de Paula Aí com a Rasca Pode ser mais um Pode ser o quarto Do timão Tabelinha Yuri Gabi Deixou o Yuri Na cara do goleiro Vem goleiro Tocou Que isso Gol Gol Do Corinthians Claudinho Claudinho Camisa Número 11 Numa jogada Num gol Que não é só dele E sim do time inteiro Que tabela foi essa Ninguém fomia Nesse ataque Gabi solta Pro Yuri Yuri Pro Claudinho O quarto gol Do timão Pra sacramentar Que a gente sim Mano Não poderia ficar De fora Dessa final Da Libertadores Pela temporada Que o time Vem fazendo 4 a 0 Na Neuquímica Arena A torcida Explode Com o Corinthians Santos tenta Mais uma jogada Aí com o Ângelo Borges Moleque é liso Que eu tô falando Cruzou Que isso Explode No travessão Fim de papo O timão Tá na decisão Da Libertadores E é no próximo episódio Fica ligado Arregaça esse botão Do like Se ainda não deu o seu E confira Um dos dois vídeos Que tão aparecendo Na tela Eu tenho certeza Que você vai curtir Continue no canal Geração Gamer Tamo junto É nóis